Gente, tá rodando live todo santo dia aí na Twitch, segue lá, twitch.tv barra Zuri Otaku, é nozes! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Amanda Zuri, bem-vindos ao canal Zuri Otaku. Hoje eu apareci minha cara de novo, né? Tanto tempo que eu não passo um react com a minha cara, né? Gente, saiu agora, praticamente agora, a trilha do Goenitz. Vamos ver como é que tá essa desgraça do... desgraça desse boneco. Deixa eu ver se o somzinho tá tudo ok. Tudo certinho, tudo certinho. Vamos lá, gente. É 3, é 2, é 1 e vai, tia. Desgraça esse boneco, desgraça. Vamos lá. Vamos ver essa porra. Não é uma bosta de sempre os normais. Não, é... Não. Tirando isso, a mesma coisa. Começou o terror. Tá um negócio novo esse, né, cara? É especial, a mesma coisa de sempre. Se tem um ventinho já é o terror, já. Cadê o clímax? Não tem? Ah, é o boss. Vai mostrar que ele vai ser o boyzinho, que nem o Vogal. Ele vai ter uma instância lá. Ele tem uma outra roupa agora. Ah, o terror, esse boss é uma... Ele agarrou. Tem um especial diferente. Essa capa atrás eu gostei muito, não. Vou mostrar o clímax dele, eu espero. Agora vai. É o Rashid, porra. Não tem o final. Não tem o final. Galera, chegou aí. Chegou não. Vai vir ainda aí. Tem uns golpes. Cara, basicamente o Gwen está... Quer dizer, eu acho que tem alguma adição, mas poucas. Mas em base está a mesma chatura, a mesma gastura de sempre para jogar contra ele. Eu não quero ver esse boneco nem pintado de ouro no online. Eu não quero ver mesmo. Eu não quero nem provar esse boneco. Desgraça. Ô bonequinho, ô Jesus. Ai, gente. Eu não sei quem joga de Gwen, se gosta de jogar de Gwen, se tem consciência limpa, tem a cabeça limpa. Ai, esse boneco. Esse boneco. Deixa eu melhorar essa segunda roupa dele aqui. Me apagada, né? Onde é essa capa dele com o solzinho? Ah. Ah. É bacaninha, bacaninha. Nada, tipo, surpreendente, mas é bacaninha a roupinha. É o Gones gótico, basicamente. O gótico. Ai, ai. Bom, gente. É isso. Esse é o Riet. Cara, eu não sei o que achar desse boneco, não. Já, já tem uma opinião pé definida do que vocês vão encarar. O tamanho do problema que vocês querem encarar aí no online que o pessoal coloca, né? Enfim. Espero que tenham gostado aí do react. E espero vocês aí no próximo vídeo. Até mais, gente. Fui. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.